Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um tutorial com maquiagem neutra para usar durante o dia, tá? Eu vou usar a palheta de 28 cores neutras pra fazer o canto aqui, vou usar duas cores, um marrom escuro e na própria imóvel um begezinho, tá? Os pincéis, todos os produtos que eu vou usar, você encontra lá no site Planeta Pink, tá? Vou fazer esse tutorial porque foi bem pedido lá no Facebook pelas meninas, uma maquiagem pra usar durante o dia. E é uma maquiagem bem fácil, bem rápida, usando só duas cores. Caso você queira caprichar um pouco mais, pode fazer um delineado preto também, quiser ir pro shopping também, vai ficar super bonito. Então é uma maquiagem assim pra você fazer rapidinho, né? Geralmente a gente acorda correndo, né, pro trabalho, às vezes tem uma reunião e, nossa, que maquiagem que eu vou fazer, né? Então tem algumas dicas aqui que eu vou passar pra vocês hoje e eu espero que vocês aproveitem, espero muito que vocês gostem, tá? E eu vou estar esperando vocês lá no nosso blog, dicasemaquiagens.com.br, tá? E no Facebook também, caso vocês queiram deixar também algum comentário aqui embaixo, alguma dúvida, eu vou estar disponível pra responder pra vocês, tá ok? Vamos lá, meninas? Então, meninas, vamos começar, tá? Eu já preparei a minha pele com a base da Mary Kay, ela é bem levinha, tá? A minha cor é a Beige 01, ela deixa o acabamento, assim, bem leve pra usar durante o dia, tá? Depois eu passei um pouquinho desse pó da Vult, minha cor é 01, ele tem duas cores, ó, pra dar uma coradinha, porque eu sou muito branquinha. Eu passei a base com esse pincel aqui da Macrylan, ó, ele é bem, tem bastante pelo, bom pra passar base, é o Kabuki Resto W115. Com esse pincel aqui mais espaçadinho, os pelos, ele tem bem pouquinho pelo pra ficar mais leve, pra passar o pó, eu usei ele pra passar o pó da Vult, tá? Usei o pincel também de blush da Macrylan, pra passar o blush, eu usei uma cor bem clarinha, tá? No vídeo dá a impressão que tá mais forte, mas porque eu sou bem branquinha e dá um contraste. Mas essa cor, ela é bem, como se fosse um pêssego, assim, tá? Da paletinha da Jasmine, de seis blushes. E eu usei, como sombra, essa paleta aqui que eu adoro, acabei de ganhar uma novinha. Ela tem várias cores neutras pro dia, algumas cores com um pouquinho de brilho pra você usar à noite, caso você queira ela carregar mais, você pode usar um glitter, né? Tá? Então, o batom também que eu usei é o da Jasmine, essa corzinha aqui, a 01. Ele é uma corzinha de boca, assim, como se fosse um pêssego, bem clarinho. Então, meninas, acho que é isso, tá? Vamos começar, então. Eu vou pegar um pincelzinho, pode ser o pincel de precisão da Macrylan, mas hoje eu vou usar esse aqui da Sigma OE30, que ele tem uma pontinha assim. Vou lá naquele marrom, deixa eu mostrar aqui, o terceiro. Essa corzinha que eu vou usar, e essa bem clarinha aqui pra pálpebra móvel. É um beijinho bem clarinho, perfeito pra usar durante o dia. Eu já passei um pouquinho do Jumbo da NYX, bem pouquinho, tá? Vou passar mais um pouquinho pra vocês verem. Ó, é só pra dar uma corzinha, né? E pra realçar a cor, na verdade, né? E pra fixar, né? Não há necessidade de usar um fixador de sombra muito forte, tá? Essas cores são bem, bem boas, pegam na pele super bem. Então, eu vou começar aqui. No meu, marcando o meu côncavo. Com esse pincel, com aquela corzinha mais escura. Até aqui, o comecinho. Vou pegar mais um pouquinho. Depois, eu vou pegar um pincel de esfumar. Esse é o W916 da Macrylan. E vou dar uma esfumadinha aqui nesse marrom. E ir puxando ele mais pra cima do meu côncavo, porque eu tenho um olho pequenininho. Senão, não vai aparecer. Pela manhã, geralmente, eu uso uma maquiagem mais fraquinha. E aí, eu só passo sombra quando eu tenho alguma reunião, tá? Vou ser bem sincera com vocês. De manhã, eu uso um rímel mesmo. Eu faço a minha pele, uso um rímel. Não deixo de usar o Curvex, porque dá uma levantada no meu olhar. E meus cílios é muito pequenininhos. Se eu não usar, não tem jeito. E eu passo um batom, às vezes, rosinha, uma cor de boca. Aí, quando eu tenho uma reunião, eu faço essa sombra mais neutra, assim, que é rapidinho de manhã. Tem que acordar, né? E ser rápido. Geralmente, saio correndo. Então, vou me maquiando no carro mesmo. Então, é uma maquiagem que eu consigo fazer em qualquer lugar. Tá? Depois disso, eu vou pegar um pincelzinho. Esse aqui é da Sigma também, ou é 20. Tem uma pontinha meio achatadinha. Ele é ótimo pra fazer acabamento. Mas hoje, eu vou lá naquela corzinha clarinha lá que eu mostrei pra vocês. E vou colocar aqui, ó. Só na minha pálpebra móvel. E vou misturando aqui as cores. Aqui em Curitiba é muito frio. Então, a gente sempre tá morrendo de frio e sempre tem que estar se cuidando por causa da gripe. Problema sério. Esse é o pincelzinho lá, de pontinha, novamente. Aqui eu tô dando mais uma uma esfumadinha. Vou pegar esse pincel aqui de esfumada Macrylan. E vou dar uma esfumadinha aqui no meio, sabe? Pra não ficar aquela marcação feia. E aqui também, né? Mais pra cima. Vou pegar mais um pouco de marrom. Agora eu vou pegar um pincelzinho um chatinho, assim, qualquer de aplicar sombra. Vou pegar o mesmo beijinho. Vou começar aqui, ó. Vou aplicar aqui em cima só pra dar uma iluminadinha. E agora eu vou esfumar aqui. Não quero que fique muito forte, tá? Então, quero que eu dá uma esfumadinha aqui. Então, meninas. Eu vou passar esse rímel aqui da Maybelline Colossal. Já passei algumas camadas. Eu gosto de passar umas três camadas, mais ou menos. Só vou dar uma retocadinha aqui em cima. Embaixo também. Ele tá quase seco. Então, eu não deixo secar muito pra não correr o risco de quebrar meus cílios com o Curvex. Eu uso o Curvex, né? Deixa eu retocar aqui nesse aqui. Novamente. Lápis de olho eu já passei também. Meninas, ele é marrom. Eu não gosto de usar lápis preto durante o dia. Esse é da P&W. Ele é bem baratinho. Vou dar uma retocadinha aqui. Ele é um marrom, assim, escurinho, sabe? Mas não é preto. Eu usei corretivo. Eu usei dessa paletinha aqui de 15 corretivos. Usei essa corzinha aqui do meio. tá? Deixa eu dar uma retocada aqui. Eu usei esse pincel aqui de corretivo da Macrylan pra retocar o meu corretivo. Bom, meninas, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, aproveitado o tutorial. Você pode usar essa maquiagem pro dia, pro trabalho. Pode fazer um delineado escuro, preto, né? Pra poder ir no shopping, né? E caso você queira sair à noite ou aproveitar a maquiagem, só dá uma retocada no corretivo, no blush, no batom e dá uma esfumadinha aqui com o preto no cantinho que vai ficar lindo, tá? Ok? Eu aguardo vocês lá no Facebook ou também aqui embaixo do vídeo se vocês quiserem deixar comentários, sugestões. ou se vocês tiverem alguma opinião.